A definição fácil é o seguinte, é quando as exposições dos trabalhadores ultrapassam os limites de tolerância estabelecidos tanto no anexo 11 da NR15 quanto no anexo 12 da NR15. Essa é a definição fácil, porque é quantitativo. Você vai lá e mede, se deu maior é insalubre, se deu menor é tudo ok, é salubre. Olá, seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiênico-passional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente fala de uma coisa que muita gente tem dúvida, a gente tem dúvida também, que é um assunto bem complicado. Eu devo ter dúvida. Você também tem dúvida, tenho certeza, que a gente já fez várias discussões sobre isso, que é insalubridade. Ah, beleza. Cadê o Ivo Omar nessas horas? E a polêmica está garantida. Então, beleza. Então, para começar, Leandro, quando uma atividade e a operação é considerada insalubre? Começou, né? É, vai começar. Tá, vamos na definição fácil primeiro. Então, a definição fácil é o seguinte, é quando as exposições dos trabalhadores ultrapassam os limites de tolerância estabelecidos, tanto no anexo 11 da NR15 quanto no anexo 12 da NR15. Essa é a definição fácil, porque é quantitativo. Você vai lá e mede, se deu maior, é insalubre. Se deu menor, tá tudo ok, é salubre. Essa é a definição na legislação brasileira. Então, só fazendo um parênteses, deve trazer nisso. Como a gente falou, NR15, então é só NR15. Ah, meu agente não está no anexo 11 ou no anexo 12 da NR15, em termos quantitativos. Acabou a história. Então, não se fala em salubridade mais. E aí, quando se vai para o anexo 3, a detalhe, nós estamos falando em salubridade aqui, vamos só pontuar que é sobre agentes químicos, né? É detalhe aqui, porque senão começa a pegar. Tem muitas NRs, aí tinha confundido tudo também. Muitos anexos, né? Então, aqui a gente vai falar especificamente de agentes químicos. Então, aí vai para o anexo 13, que é qualitativo, que aí é, de acordo, tem um adendo muito importante, que é o seguinte, quando começa o anexo 13, ele fala o seguinte, as atividades e operações listadas ali são insalubres de acordo com o julgamento do profissional, exceto para aqueles agentes que já estão listados no anexo 11 ou no anexo 13. Então, por mais que haja aquele agente ou aquela atividade com aquele agente listado no anexo 13, se ele já estiver lá no anexo 11, não é qualitativo. Aí você tem que medir. Exemplo, a gente tem vários exemplos ali, por exemplo, o chumbo é um deles. Ele tem limite no anexo 11 e tem algumas atividades com chumbo listadas no anexo 13. Então, não dá para enquadrar qualitativamente as posições a chumbo conforme anexo 13. tem que fazer alguma medição para você enquadrar lá. Então, é isso, insalubridade no Brasil é um conceito que eu desconheço outro país que tenha. Então, que foi estabelecido lá em 78, nessas normas, que é, para aqueles agentes que estão listados ali, caso haja exposição acima do limite de exposição ocupacional, isso é para qualquer agente que tenha limite estabelecido quantitativamente, se der acima, ele é insalubro, se paga um adicional, que infelizmente tem um nome de adicional, que isso, a gente pode até falar, essa sintaxe, sei lá como é que é no português, é muito ruim, porque as pessoas tendem a pensar que isso é um benefício. Aí tem um adicional de insalubridade, mas aí tem a questão dos anexos, que são qualitativos, e aí é de acordo com o julgamento do profissional e com as atividades e operações que estão sendo realizadas ali. Mas por que você fala que não é um benefício, já que você já comentou? Então, vamos lá. Agora tem que até tomar uma água, porque vai... Porque é o seguinte, Rodrigo, é... Cara, o que é insalubridade? Ela é uma multa que o empregador paga por não cuidar da saúde daquele trabalhador. Só que o quê? Hoje, qual que é o grande problema? O empresário não vê aquilo como uma multa e o trabalhador vê aquilo como um benefício. Então, ele acha bom ganhar insalubridade. Mas se a gente for lá, qual que é o conceito de insalubridade? É que se você estiver com as exposições abaixo do limite, que em tese o que está escrito na NR15, é o seguinte, ela fala e afirma. Se você mantiver as exposições abaixo do limite de exposição ocupacional, apesar de ridícula essa definição, mas é assim que está lá, se você mantiver abaixo do limite de exposição ocupacional, os trabalhadores não terão doenças ocupacionais ou problemas de saúde. A gente sabe que isso não é verdade, mas é assim que ela fala. Então, é o seguinte, se eu tenho uma exposição acima do limite de exposição ocupacional, que é o quê? Que é quando eu pago insalubridade, quer dizer que eu vou fazer mal à saúde daquele trabalhador. Então, o trabalhador que briga para ganhar insalubridade, ele está brigando para adoecer. Ele deveria mudar o mindset dele para ser, cara, eu tenho que brigar por condições salubres de trabalho. E aí que eu vejo também um grande problema da área, que o pessoal foca muito nas empresas. O empresariado tende a pensar que insalubridade é um direito adquirido do trabalhador, que aquilo ali é algo que é um benefício que ele está dando. Então, eu já vi, inclusive, vagas de emprego que está lá assim, benefícios adicionados à insalubridade. B era o ridículo, o empresário também não entende esse conceito. E aí a gente pode falar das N consequências que isso pode ter na folha do trabalhador, da empresa. A gente estava fazendo uma reunião antes de gravar esse podcast, eu falei que eu estou muito focado aqui na análise de gestão financeira, e isso todo o empresário, principalmente os empresários de média, pequena e média de empresas, deveriam estar focados, porque isso aí é um ladrão de dinheiro deles imenso, imenso. Principalmente se for alguma indústria com um grauzinho de risco ali um pouco maior. Então aí, eu não sou especialista nessa parte, mas eu dou meus espetáculos. Mas realmente, o grande problema da insalubridade é que, na verdade, ela é uma multa para aquele empregador que não cuida da saúde do trabalhador, que vai deixar ele exposto de uma forma que ele vai adoecer. E aí, ele vai pagar essa multa para ele. Tanto é que, se esse cara realmente adoecer e tiver alguma coisa, ele não está isento de ação civil criminal sobre isso ainda. Por exemplo, se ele vier a falecer por causa de uma doença adquirida, é uma doença adquirida durante o trabalho dele, tiver anexo causal e etc. Por pagar a insalubridade, esse trabalhador não encerrou as responsabilidades dele legais. Não, ele vai ser processado civil e criminalmente ainda. Ele pode ser, né? Não vai... Pode ser processado civil e criminalmente sobre isso ainda. Então, pagar a insalubridade não quer dizer que estou tranquilo, já paguei tudo e deixo os caras se ferrarem lá. Então, é a multa que se paga por deixar o cara adoecer e não cuidar da saúde dele. Gente, a gente sempre vai ter um pedido de proposta aqui uma vez, que a empresa deve ter um órgão público. Ele pagava a insalubridade para os funcionários, cuidava dos funcionários mesmo, mas pagava para não ter que fazer um aumento. Então, dava como um benefício mesmo, porque isso daí não ia ser fiscalmente, não ia ter os aumentos que tem no... Cara, é aí que está um grande erro. Se a gente chamar qualquer contador, qualquer pessoa aí, o adicional de insalubridade incide em todas as alíquotas que... Todas as alíquotas normais dentro de um salário de um trabalhador CLT. Então, vamos supor, se o cara ganha mil reais por mês, só para facilitar a conta. O salário... Vamos colocar que ganha o salário mínimo, salário mínimo mil reais. E vamos supor que ele está lá ganhando um grau de insalubridade máximo 40%. Então, ele vai ganhar 400 reais de insalubridade. Sobre esses 40%, sobre esses 400 reais, vão incidir INSS, FGTS, IN coisas que a gente... Na hora que você abre a formação de salário, aí tem lá SEBRAE. Nossa, quando eu pego isso aí que a contabilidade me manda... Assim, você replica tudo. Ele não é um direito adquirido do trabalhador, ou seja, se você cessar as exposições ou colocar essas exposições abaixo do limite de exposição ocupacional, você pode cortar a insalubridade, mas sobre ela incide todas as alíquotas que tem. Igual falei, INSS, FGTS e tantas outras. Então, ele dá isso como benefício. É diferente, por exemplo, do benefício que algumas empresas dão de plano de saúde, por exemplo. O plano de saúde, você não vai incidir essas alíquotas de INSS e FGTS, porque é um benefício, mas insalubridade realmente não é. E no serviço público é mais crítico. Não sei se vocês sabem isso. tem um... Tem um... No serviço público, a insalubridade é cobrada, ela é paga em cima do salário do funcionário. Diferente do que é feito na iniciativa privada, que é sobre o salário base e, em tese, não tem nada definido. Quando escrever a norma é outra M que eles fizeram lá, que é o salário base. O que é o salário base? Não foi definido. É consenso, até no judiciário hoje, que o salário base é o salário mínimo. Então, a pessoa pode ganhar 20, 30, 50... Não sei se vocês viram aí, por esses dias, a reportagem com os jogos do Campeonato Brasileiro 11 horas da manhã. Que 11 horas da manhã, o sol quente pra caramba ia dar estresse térmico no jogador, porque é atividade altíssima, metabolismo e temperatura muito alta. Então, o IBUTG deles ia estar estourando. Então, ia ter que pagar insalubridade para esses jogadores de futebol. O cara ganhando 200, 300, 1 milhão de reais por mês, ele ia ganhar, sei lá, 300 contas a mais de insalubridade por mês. Então, não é sobre a... Agora eu estou na dúvida quanto que é a insalubridade do calor, tá, gente? Eu falei 300 contas, que eu sei que não tem 30%. Eu fui nele justamente para não falar 10, 20 ou 40. Eu fui nos 30 aqui só para facilitar a didática. Então, assim, que agora de cabeça, como eu não mexo com calor e perícias, então eu não sei de cabeça aqui. Mas é isso. Tipo, o cara ganhando 200 mil, ele ganha 300 mil por mês ali ou no máximo 400 reais ali para a insalubridade por calor. E no funcionalismo público, é sobre o salário. Então, se o cara ganha 10 mil, se for 40%, ele vai bolsar ali mais 4 mil de insalubridade. Se for um jogador de futebol no público... É, ó... Fazer um concurso para ser jogador de futebol do governo. Passa um bronzeador, dá tudo certo. Mas você começou a falar aí, Leandro, das porcentagens, né, que pode se incidir sobre o salário base ou o salário da pessoa. Fala um pouco mais a gente sobre como que funcionam esses graus aí de insalubridade que proporcionam diferentes multas, né, para cada operação. Gostei da definição, já chamou de multa. Então, é o seguinte, a gente tem o grau mínimo, médio e máximo. Então, o mínimo é 10% do salário base, o médio 20% do salário base e o máximo 40% do salário base. Então, é assim que é definido os graus de salário. Ah, e aonde que eu olho? Bom, em cada um dos anexos isso está definido. E especificamente de agentes químicos, a gente for olhar no anexo 11, tem a última coluna lá, estava assim, grau, de insalubridade. Agora eu não lembro se vem mínimo, médio ou máximo, ou se eu já ponho o percentual lá, mas se te conta isso. No anexo 12 é interessante, no anexo 12 não se fala. Por exemplo, para sílica, não tem falando. Mas se você for lá no último capítulo, né, do quanto se trata de agentes químicos, tem uma tabelinha que coloca lá para sílica que é grau máximo de 40%, né. Então, tem um resuminho no final das NRs com o quanto que se paga de insalubridade para cada um desses fatores. Por exemplo, sílica é um que eu tenho certeza que não é mencionado no texto da NR. Então, tem uma tabelinha lá no final. Então, tem essas questões aí que a gente tem que olhar. Então, no anexo 13, que é o qualitativo, vai estar escrito, assim, insalubridade de grau médio, aí vem descrevendo as atividades. Insalubridade, grau máximo, vem descrevendo as atividades e assim por diante. Então, existem algumas atividades e operações que nem depende se está ultrapassando ou não o limite de exposição, certo? Ela vai ser intrinsecamente insalubre. Pois é, Gabi, infelizmente sim. E nesse ponto, a gente não conta com bom senso, né. Então, eu vejo dois motivos principais para a gente não ter um bom senso e o principal problema, tanto do anexo 13 de agentes químicos como o anexo 14 de agentes biológicos. Que é o seguinte, a primeira questão que eu levanto, eu sempre falo, é a formação técnica dos peritos. Então, a palavra perito, para mim, perito, é alguém que tenha perícia naquela agenda ou seja um expert no assunto. Então, há diversos profissionais e aí que não tem nenhuma formação técnica competente para ser perito. Então, eu sei que eu falo, isso aqui vai ser polêmico, vai ter um monte de perito com raiva de mim aqui, mas realmente essa é a realidade. Muitos peritos sequer sabem o mínimo de higiene ocupacional para exercer essas funções. Então, na minha visão, ele não poderia nunca ser chamado de perito. Ele especializa só em um dos efeitos, né. Ele é perito, realmente, o cara sabe muito sobre calor, mas acaba caindo para ele um de químicos. Opa, tem isso também. Hoje é o dia de eu fazer barulho aqui, né. Então, mas assim, é isso. E esse é o grande problema que eu acho que é a formação técnica dos peritos. Eu já vi muita gente que, às vezes, recém-formada, sequer teve algum contato com a área de HO. Às vezes, muitas trabalham com segurança mesmo, porque para ser perito hoje, ou você é um médico de trabalho, ou um engenheiro de segurança de trabalho. Mas, às vezes, você pega um engenheiro de segurança de trabalho que o cara trabalha com segurança. O cara nunca trabalhou com HO. Aí, ele vai lá, tem que fazer medição, e tem isso. A formação, geralmente, é muito fraca. Então, aí tem esse problema que eu vejo enquadramentos ruins, e eles sequer têm um bom julgamento para fechar a conclusão de um laudo. E o outro problema é conflito de interesse. Infelizmente, isso é da raça humana, não é mal brasileiro, não é mal de nenhum. A gente não pode falar que a gente é privilegiado no Brasil por ter pessoas que realmente fossem antiéticas, vamos dizer assim. Isso acontece no mundo inteiro, por isso que várias empresas tendem a ter programas de anticonflito de interesse. Nas perícias, até pouco tempo atrás, existia um grandíssimo conflito de interesse, que era a questão de quem ia pagar a perícia. Então, se a parte do trabalhador não tivesse condições de arcar com a perícia, isso iria para o judiciário, e era um processo moroso, burocrático, levava tempo e etc. Porém, se a empresa perdesse a ação, ela teria que pagá-la. Então, havia uma tendência muito grande de peritos, mesmo tendo as provas, eu já vi laudos periciais, inclusive com a seguinte frase, era um agente, eu não lembro o agente agora, mas era o do anexo 11, que teve um perito faloso. Eu fiz as... Acho que era ruído. Ruído. Eu fiz as medições aqui e deu abaixo do limite de exposição ocupacional, mas segundo a minha experiência, uma atividade dessa daqui é insalubre. Sabe? Por quê? Para dar o ganho de causa para o trabalhador. Quando você entra na seada do anexo 13, era festa. Festa porque era qualitativo o julgamento dele. Então, ele julgava lá e havia uma tendência, infelizmente, muito grande de mesmo tecnicamente inviável, dar ganho de causa para o trabalhador e dar como insalubre, porque ali envolvia dinheiro. Envolvia dinheiro. E isso, infelizmente, era mais comum do que eu queria que isso acontecesse. Então, acontecia muito isso. E lá, realmente, é bom senso e conhecimento técnico. É julgamento profissional. Então, e julgamento profissional, como que você melhora julgamento profissional? É estudando e colocando em prática. Estudando e colocando em prática. E eu não vejo isso acontecer muito no mercado geral de HO, que é a pessoa estudar, colocar em prática. Muitas vezes, as pessoas querem aprender muita coisa no empirismo, ou seja, só na prática, na prática, na prática, esquece o conhecimento. E aí, é uma tendência que eu vejo de mercado. Muita gente fala, mas eu tenho 20 anos de mercado. Tá, mas você tem 20 anos fazendo a mesma coisa, uma coisa errada, ou você tem 20 anos sempre buscando algo a nova. Eu costumo falar de uma piada assim, se só tempo de prática fosse diferencial, piloto de Fórmula 1 tinha que ser motorista de táxi, né? Porque, porque quem mais passa tempo dentro de um carro que é um motorista de táxi. A diferença é, quando você tem alguém de alta performance, a diferença é, quanto tempo você tem de experiência, mas buscando a alta performance, buscando a excelência. Aí sim, muda. Porque não adianta nada também o cara só ficar lá fazendo mais do mesmo. Robôzinho ali, pô, você tem 300 anos lá, mas você nunca buscou a excelência, então você não evoluiu. Então você faz mais do mesmo. E aí, na hora que chega na parte qualitativa, cara, isso é fogo. E, e realmente, do jeito que tá escrito aí, tem atividades que é intrinsecamente. Fala assim, você manuseou tal produto, pô, acabou. Tipo, meio que, no juridiquês, o anexo 13, que tem que ficar claro pro pessoal, ele não é um anexo técnico. Ele é um anexo jurídico. Você pode fazer o que você quiser tecnicamente ali, comprovar tecnicamente tudo, mas chega o homem da capa preta lá, ele é assim, manusei de tal substância, ele tinha tal substância, ele manuseou, ele pode chegar, pronto, acabou. você justificou tecnicamente que era esporádico, pá, pá, numa quantidade ali relevante, o que tá escrito, o que tá no papel, ninguém contesta, né? Sim. E abre pra muitas interpretações, né, Leandro? A gente fez o curso do Ivan Mar recentemente e a gente ficou um tempão lá discutindo só as várias interpretações que a mesma frase podia trazer. Por exemplo, aquela lá dos olhos, dos olhos minerais, olhos queimados, hidrocarbonetos, é muito amplo, né? É muito mal escrito também. É, a gente viu ali que a questão do português, a gente tá cansado de saber, né? Uma vírgula, se você deixou de colocar ou uma vírgula que você colocou, você muda o contexto inteiro de uma frase. E ali, como é qualitativo, é, ah, o cara tá descrevendo ali, esqueceu de botar uma vírgula. Ferrou o anexo inteiro, cara, ferrou a frase, que é o caso dos olhos minerais, né? Que tinha que ter e compostos cancerígenos. Pô, então, quando eu tô falando desses eucabandos, eu tô falando de compostos cancerígenos que estão lá. Pô, mas esqueceu de pôr a vírgula, né? Aí ferrou tudo, entendeu? Aí fica essa, essa doideira aí que ninguém sabe, e aí é o que lê. Eu costumo falar assim, tem, contra fatos, não há argumentos, e contra fé, não há fatos, né? Então, assim, se o cara tá ali, velho, se você, não adianta você argumentar tecnicamente, acabou, o que tá escrito, tá no papel, acabou, já. Você tem que argumentar tecnicamente, você faz a sua parte. Sim. E tem que lembrar disso, porque quando, depois de, se você fez a sua parte, fez o seu direito, beleza, aí vai pro advogado, aí você vai fugir da sua área de conhecimento e da sua área de atuação, mas faça a sua parte com atenção, levando em conta essas situações. Exatamente. Quanto melhor você embasar o seu laudo, maior probabilidade de você ter uma decisão assertiva, uma decisão correta. Aí é cada um com a sua consciência também, se não fizer, fazer um negócio nas coxas e tal ali, a decisão pode impactar violentamente várias pessoas. E lembrando que, às vezes, um ganho de causa de insalubridade para um trabalhador, isso abre um precedente gigantesco. Se for uma indústria ou uma empresa maior que tem vários empregados na mesma função, que executam tarefas semelhantes, o primeiro ganhou, vai vir uma enxurrada de gente. E aí, como a gente pode falar, a insalubridade, quer queira, quer não, ela está mais ou menos relacionada à aposentadoria especial. E aí começam os problemas. Porque a gente sabe que, na década 3048, muitos dos agentes que estão listados, lá são agentes que estão na NR15. E lá fala que tem que estar acima dos limites da NR15. Se está acima dos limites da NR15, é insalubre. Então, há alguma correlação entre, há alguma correlação entre aposentadoria especial e insalubridade. Não é 100% a correlação, tem coisas que não batem, mas, em termos de agentes químicos, há alguma correlação muito específica e muito importante aí, se a gente for tratar. Então, quem eu falo para os peritos que nos escutam aqui, é assim, ouver, a gente esquece que tem a câmera ali. É que eles têm que realmente pensar bem, a decisão deles pode impactar uma empresa total. Eles podem, dependendo ali, levar a falência de uma empresa. porque se ele tomar uma decisão de insalubridade que realmente não é, pode ser no primeiro momento para um, mas na hora que você abrir o precedente, isso aí começa a vir várias e várias, várias, várias pessoas e aí começa a vir questões de ações regressivas do INSS, da Previdência Social e isso aí vira um volume que pode ser algo que a empresa não vai conseguir sustentar no longo prazo. E se uma empresa dessa ela não concorda com a opinião do perito, vai contratar um outro perito particular para fazer um serviço, pode recair alguma coisa sobre o primeiro perito também? Pode. Problemas legais? Pode, pode. O que acontece, é o que eu sempre recomendo, toda vez que tiver uma perícia, a empresa contratar um perito assistente. Se for comprovado uma fé e tudo desse perito, ele pode ser denunciado no CREA, ele pode ter o título cassado, ele pode responder por tudo, sem má fé e tudo. A principal é que eu já tive colegas que me falaram que realmente viram coisas ridículas dessas aí, às vezes decisões em cima, igual eu falei, ah, eu fiz a medição, deu abaixo, mas segundo minha experiência, isso aí vai dar lá. Se eu não me engano, o registro desse profissional foi cassado. Eles fizeram uma denúncia formal no CREA, mostrando que isso aqui foi para a Câmara lá, depois de alguns anos, ele perdeu o registro de engenharia de segurança de trabalho, porque é algo antiético total. Então, pode sim, o principal no momento é ele perder o registro dele. Como eu não sou do CREA, sou do CRQ, eu não sei muitas coisas que podem acontecer também. Vocês dois aí, em breve, vocês podem falar para a gente o que é, vai ser o CREA. com certeza. Mas e se eu contrato um período particular mal intencionado também? Tem isso, né? Tem isso também. Eu acho o maior cuidado que tem que ser tomado, Douglas, é na verdade contratar um perito assistente que seja um perito, não alguém que é aleatório. Então, o que eu vejo acontecer é que as empresas têm que tomar cuidado. É que, por exemplo, vai ter uma perícia, contrata um perito assistente, o cara nunca pisou na empresa, nunca fez nada, só vai estar ali, ele vai estar ali de paisagem, ele vai conseguir ajudar muito pouco. Porque quem conhece o ambiente daquela empresa, o que estava rolando, os documentos que ela tem, o nosso PPRA, a gente fala ainda no AER que ainda é PPRA, é que ele vai dar um embasamento para a gente ter questões de noção das exposições e tudo mais. Então, o laudo de insalubridade, ele pode vir do LTK, do PPRA. Então, assim, uma pessoa que faça o programa e tudo mais, é a melhor pessoa para te ajudar como perito assistente, assistente técnico. E, assim, eu vejo, isso é um erro, eu acho que é dinheiro jogado fora, porque perito assistente é caro, eles cobram uma baba para fazer o negócio. Às vezes, você vai chamar alguém que caiu de paraquedas lá, tipo assim, não sabe nem o que está acontecendo. Ah, tem uma perícia aqui hoje, arruma um perito aí, assistente, só para acompanhar. Ele vai ajudar, lógico, para não deixar o perito fazer a besteira. Aí, vê se ele está fazendo algumas coisas erradas, ele consegue identificar, etc. Mas, o ideal é você ter aquela pessoa que está ali no seu dia a dia. E pode ser até um serviço para quem não está nos ouvindo. se você já faz os laudos, os programas de uma empresa, é um serviço adicional que você pode fazer de assistência técnica e perícias, porque ninguém melhor do que você conhece aquilo ali. Lógico, teria alguém melhor se estivesse dentro da empresa, mas se a empresa não tem, você é a melhor pessoa para estar ali. É uma forma que você pode, a gente chama isso em vendas de upsell, você fazer um upsell, você já tem um contratinho, mas às vezes você consegue fazer uma vendinha a mais ali e entrar um dinheiro a mais. Leandro, saindo um pouquinho dessa questão, uma dúvida que é bem comum aí é a diferença de insalubridade e periculosidade. Queria esclarecer para a gente um pouquinho. Bom, Gabi, começa com as normas, uma é NR15, insalubridade, a outra é periculosidade, NR16. A insalubridade são aquelas exposições que podem causar realmente doenças ocupacionais, vamos dizer assim, a periculosidade é algo que realmente pode causar um grande acidente e a pessoa tenha danos que são irreparáveis, vamos dizer assim, desde uma morte, amputação ou alguma coisa que vai impossibilitar ele, é algo grande. Então, você tem eletricidade, então, em altíssimos KVA, você tem explosividade, que é a questão de líquidos inflamáveis, que estão vindo na minha cabeça mais fácil agora. então, assim, você tem uma probabilidade, uma chance, você tem um líquido inflamável, que negócio explodir ali, quem tiver num raio daquele negócio vai ter um dano, é um acidente, a periculosidade está relacionada a acidente. E a insalubridade é exposições contínuas, uma substância que vai causar uma doença ocupacional. Então, por exemplo, um eletricista vai lá numa substação de altíssimos tensão e corrente e tal. O cara, se ele, de repente, fizer uma navalhada ali, ele vai tomar um choque e já era. Então, se ele estiver usando EPI corretamente. Então, a periculosidade está sempre relacionada a uma, vamos dizer assim, uma probabilidade de ocorrência de um acidente. Então, por isso que você fala, por exemplo, líquidos inflamáveis, aqueles líquidos têm ponto de fulgor acima de 60 graus Celsius, você tem que manter um arraio, tem que fazer proteção, tem que ter mais de tantos litros para que realmente possa ocorrer, se for ocorrer um dano. Aí você tem que fazer a delimitação da área segura para as pessoas. E o ideal é você delimitar a área segura e quem tira para fora é quem você não precisa estar lá para você não pagar essa lubridade. O da periculosidade, o que a gente estava comentando mais cedo, que a gente nem imaginava, você pode estar exposto a roubos ou violência física, é periculosidade também. Sim. Ou o pessoal dos vigilantes, né? Sim. Vai dar um passeio na Praça 7? Carteira vai ter periculosidade de mordida de cachorro, gente. Desse jeito. Mas tem, e a diferença principal entre insalubridade e periculosidade é o percentual, né? A periculosidade é 30% sobre o salário e não é acumulativo. Então, não é se o trabalhador tem, ele está em uma atividade insalubre e periculosa, ele não recebe os dois, não, ele recebe o que for maior. geralmente periculosidade. Porque como diz, eu acho que eu estava, eu vi uma palestra de um cara que eu ri demais, ele falou assim, para o cara ganhar mais de insalubridade do que de periculosidade, ele tem que ganhar um salário mínimo, trabalhar em um ambiente em que a insalubridade é de grau máximo, que vai ganhar 40%. É tipo, você é mordomo do capeta, né? Porque você já trabalha num salário que tem baixíssimo no negócio altamental. Eu rachei de rir na hora que eu vi esse negócio. Então, assim, a tendência é que a periculosidade seja maior porque, assim, é como ela incide sobre o salário da pessoa, então, se a pessoa já trabalha, ganha mais de um salário mínimo, a periculosidade vai ser maior. Tende a ser, né? Igual eu falei lá. E ela segue também as regras de da NR? Como é que é? Ela tem a NR16 que está tudo listadinho. Em detalhes, eu não vou saber porque foge da minha área. Eu, sinceramente, eu só li as curiosidades, pontifugou, algumas coisas de químico lá, mas eu nunca apliquei. Então, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, realmente. Porque sequer sou engenheiro, sequer sou engenheiro de segurança, né? Sou um químico com o que sei de higiene ocupacional. E voltando para a insalubridade, então, é possível a gente eliminar ou então neutralizar, né? Esse é o principal, né? Que aí eu vejo, nossa, que me dói o coração. É o seguinte, as pessoas venderem laudo de insalubridade identificam uma atividade que é insalubre. Para começar, está errado na minha visão. Vende o laudo de insalubridade. Ele deveria vender o PPRA. E fazer as medições do PPRA, a partir do PPRA, fazer os laudos de insalubridade. Mas e aí, ele vai lá e entrega o laudo de insalubridade com a atividade insalubre para o empregador. E só vira e fala para ele, a partir de agora, você paga tanto. E vai embora. Cara, por favor, não faça isso não. Por quê? Se você identificou uma oportunidade de economia de dinheiro para esse empregador, a sua missão é, você vai ter que pagar, isso, vamos resolver e pronto. O que eu vejo acontecer, e eu tenho vários amigos que são empresários, a gente tem até um amigo em comum, eu e o Rodrigo, que tem uma indústria, e as empresas que prestam serviço para eles vão lá, entregam um laudo de insalubridade, e falam assim, agora você tem que pagar a insalubridade. E vai embora, vai embora. A gente pode neutralizar a insalubridade, e assim, parece ridículo e quem estiver escutando aqui, que faz isso, vai cair uma ficha que você vai ficar revoltado consigo próprio. E eu espero que você fique, porque realmente é uma oportunidade de você fazer de novo a psel. estou vendo aqui, laudei tudo, você está com essas e essas condições de insalubridade, você vai gastar tanto para isso aqui. Vamos fazer um projetinho para que a gente atue aqui, neutralize a insalubridade, e aí eu nem estou falando agora, se a gente fosse discutir a parte previdenciária, isso aí ia dar um pano para a manga, vamos falar só de insalubridade, você está gastando tanto de insalubridade, lembrando que a insalubridade não é só os R$400, vamos colocar assim, é INSS, FGTS, todas as outras para dar folha que incide por trabalhador. Falando de custo, você está fazendo isso e também protege o funcionário. Isso para evitar que o caso lá na frente já dê um problema e você vai ter que arcar com isso também. Então aí, as pessoas têm essa oportunidade a faque o queijo na mão para entregar como que se neutraliza uma insalubridade. Beleza, o que é insalubridade? Exposições acima do limite de exposição ocupacional. Então, é simples. Como que é? Medidas de controle, hierarquia de medidas de controle. Você pode neutralizar insalubridade até com o EPI. Até com o EPI. Então, não tem desculpa para não neutralizar insalubridade. Não tem desculpa para você que está aqui nos escutando entregar um laudo de insalubridade e deixar o cara se virar pagando insalubridade. Cara, entrega, mas entrega uma a mais. Ah, mas ele não vai me pagar por isso. Ontem, a gente, só abrindo um parênteses, a gente estava discutindo umas coisas aqui do curso, da parte do método agalfácio e o que a gente estava pensando em algumas estratégias e teve um cara dessa área que foi muito engraçado. dele no marketing digital, que é o que a gente usa, ele tinha as páginas mais toscas do mundo, as artes mais toscas do mundo. Um designer chegou assim, virou para ele assim, cara, seus negócios estão muito feios, eu fiz essas artes aqui para você, toma aí, pode usar, não precisa me pagar não. O cara, foi contratado. Então, é algo assim, você já está com a faca e o queijo na mão, você pode apresentar algo para ele, gasta o seu tempo para você vender esse projeto. A gente faz muito isso aqui com elaboração de plano de amostragem, a gente entrega um a mais, a gente não ganha nada por isso, mas para quê? Para você ganhar projetos, essas coisas viram. Então, se você tem um laudo, você tem lá, já está identificado que o cara vai ter que pagar um a mais todo mês, pô, quanto que vai custar uma medida de controle e quanto que vai economizar? É assim que se vende. É assim, olha, você vai gastar tanto. Agora, se a gente adotar isso e isso, você vai ter uma despesa aqui agora, em tantos anos você já pagou o seu retorno. Você já vai ter o retorno do seu dinheiro. É assim que se tem que vender um projeto. Então, eu falo, quem vende laudo de insalubridade deixa dinheiro na mesa todo santo dia. Todo santo dia. Então, prestem atenção nisso. Já vendam um projeto, lembrando, a hierarquia de controle, você vai atuar, primeira coisa, com mitigação do risco. eu consigo eliminar esse risco? Primeira coisa, às vezes o cara está usando um negócio que está dando insalubridade, mas se você tirar a parada do processo não vai mudar nada e o cara já vai ter, não muda nada no processo para de pagar insalubridade. Beleza. Segunda coisa é atuar na trajetória. Pô, então coloca um sistema de proteção coletiva. Então, vou lá, coloquei um sistema de proteção coletiva. Ah, não deu ainda, vou atuar com medidas administrativas. Ah, não deu, coloque um EPI. Beleza. A grande dúvida, Gabi, que muitas das vezes está falando isso na fantasia, eu quero ver tirar a insalubridade de alguém que já está ganhando. Você pode fazer N coisas para você tirar essa insalubridade. Eu sou da linha que se você já tem alguns trabalhadores já ganhando aquela insalubridade, você não pode chegar lá assim, eliminando os riscos a partir de amanhã ninguém ganha insalubridade não. Por quê? Quer, quer, quer. Não, geralmente quando a gente está falando de insalubridade são trabalhadores que de modo geral o salário é baixo. Porque nenhuma função tão alta, mais alta assim, geralmente ganha insalubridade, exceto professor de faculdade pública, que eles brigam lá na química, não sei se você, sabe, estava numa briga danada lá para ganhar insalubridade. Aí é o seguinte, então esse cara conta com aquele dinheiro ali, todo disso, pô, daí eu estou falando agora uma visão empresarial, você vai criar um desconforto gigante, isso aí já era algo que já estava dentro do seu planejamento financeiro, você já está executando, o que você pode fazer é transformar isso em um outro benefício. Ah, Leandro, mas aí eu vou continuar pagando esse negócio. É, mas só que primeiro, quando você paga o benefício, que aí primeiro, um outro benefício, que você para de, você não tem que pagar a INSS e a FIATS em cima dele, então você mitiga isso, depois você diminui o risco, porque a insalubridade, quando você paga a insalubridade, é a mesma coisa que você está assinando uma carta falando assim, olha, eu não controlo as disposições desse trabalhador, eu estou deixando ele se ferrar ali, caso ele venha adoecer, a responsabilidade é minha, beleza? É essa carta. Então, a partir do momento que você consegue mitigar a insalubridade, você rasga essa carta. Então, você está diminuindo o seu risco no longo prazo, desse cara adoecer, etc. Então, o que eu sempre sugiro é o seguinte, para quem já tem, já paga a insalubridade há vários anos, para quem está prestando serviço em empresas que pagam a insalubridade por muito tempo, não recomendo de forma alguma chegar lá amanhã, tipo assim, acabou a insalubridade, mitigamos, está tudo controlado, laudei tudo e pá, acabou, a partir do mês que vem a gente não paga. Se você fizer isso, você tem uma grande chance de ter um grave problema dentro da empresa. Então, transforme isso em um outro benefício e aí a melhor maneira é, junte com o pessoal, então você tem que explicar para o trabalhador o que é a insalubridade. Se você virar para ele, assim, olha, isso é passível de se fazer, juntar, pessoal, vocês sabem o que é insalubridade? Eu estava pagando por vocês morrerem. agora nós vamos transformar isso aqui em um benefício para você viver, para você ser feliz e tal. O que seria bom para vocês? O que iria ajudar vocês em casa? Às vezes alinha com a turma e você consegue conceder um benefício que realmente é correspondente àquele valor, ele vai conseguir ter tudo o que ele tinha antes, só que você diminui seu risco e não tem que pagar todos os encargos trabalhistas em cima daquele negócio ali, que é um dinheiro que não vai para o trabalhador e está saindo da sua empresa no rabo abaixo. Tira uma responsabilidade, um peso. Com certeza. E, Leandrão, a insalubridade já pode ser retroativa também? Cinco anos. Cinco anos? É diferente da previdenciária que a previdenciária e o INSS não perdoam, desde quando ele está lá. Então, em termos de insalubridade são os últimos cinco anos. Cinco anos. Aí que está, tem muita empresa que tem trabalhador há muitos anos e ele vai ganhar só os últimos cinco. Mas ele assim, a empresa não está considerando nada, está lá tranquila e esquece que tem que proteger o funcionário e... E aí vem a pancada de uma vez. Sim. Agora, quando a gente fala em eliminar a insalubridade, quando a gente tem uma situação em que a insalubridade foi caracterizada por causa de um parâmetro qualitativo, manipulação de alguma coisa ou o meu processo tem alguma coisa, depende de um limite de tolerância, né? Ainda é possível mitigar? Você citou aí, por exemplo, que você pode substituir o produto que você está utilizando, né? Total. Acho que é o principal, sabe? Será que eu não consigo trocar esse produto por um que sai fora? Essa é uma linha. Também proteção por EPI, etc. Você consegue mitigar também. Então, assim, a gente tem que pensar, quando se fala assim, a gente tem que pensar se há exposição. Por exemplo, eu posso enclausurar um processo. Ela fala assim, manuseio de tal coisa. Tá, beleza. E se eu tirar a parte que eu manusei do cara e fizer alguma coisa automatizada e o cara não manuseia mais, pô, acabou. Eu tenho que mitigar a possibilidade de exposição. Então, sempre que eu penso assim, eliminar essa lubridade, é como que eu posso, no qualitativo, é como que eu posso mitigar essa disposição desse trabalhador. Então, é sempre nessa linha. Um é trocando produto, é enclausurando um processo, automatizando uma etapa que o trabalhador teria contado. E aí, é tudo a questão do anexo 13. Eu acho que não é porque é qualitativo que você não deva proteger o trabalhador, sempre proteja o trabalhador porque se ele vier ficar doente, o pessoal vai pagar a conta, o empregador vai pagar a conta. Mas, é você pensar em retorno de investimento. Tá, beleza. Vamos enclausurar esse processo aqui. Quanto que isso vai custar? X. Beleza, mas eu vou pagar quanto de insalubridade em tal período? Tá, beleza. Trazendo isso, faz um estudo financeiro para o cara, você vai ter o pagamento desse negócio aqui em tantos anos, só que você vai ter um equipamento aí que vai ficar não sei quantos anos. Às vezes, o cara vai topar fazer isso. É, muitas vezes, traz até outros benefícios, né? Não necessariamente você vai estar só evitando de pagar a insalubridade, você está aumentando esse processo produtivo, automatizando, automatizando. E, geralmente, trabalhar em situações insalubres, principalmente se a gente for balizar por uma norma que é de 78, que é totalmente desatualizado, se tiver algum trabalhador acima do limite de disposição ocupacional ou naquelas situações que a gente situa abaixo, são condições muito precárias de trabalho. Esse cara vai tender a não performar, vai tender a não produzir muito, porque é ruim, gente. Imagina trabalhar numa situação que você está vendo que você está se ferrando a todo momento. O cara, você não vai conseguir produzir. Então, assim, eliminação de insalubridade é uma coisa meio que intangível que, assim, no primeiro momento é realmente produtividade. Quando você começa a trocar isso, você começa a realmente trazer algo lá na ponta, né, que vai ser a questão da produtividade, com certeza. A ergonomia está muito na moda por causa disso, né? A ergonomia, você fornecer um trabalho que as pessoas ergonomicamente bem, você aumenta a produtividade diretamente. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Acho que colocamos por aqui, né? Acho que deu para discutir bastante. A gente viu a real contribuição aí de um serviço bem feito, tanto de perícia ou até o setor mesmo, saúde e segurança da empresa, que pode trazer ganhos tanto para o trabalhador quanto para a empresa, para o empregador em si. Então, continue acompanhando a gente aí, pelo Spotify, pelo Deezer, YouTube, nossas redes sociais analíticas. Teve muita polêmica, você conseguiu responder tudo. que bom, né? Peritos, não fiquem com raiva de mim, eu sou... Às vezes, eu tenho que ser duro com vocês, mas tudo bem. Ou se ficar com raiva do Leandro, vai lá no YouTube, escreve sua raiva para a gente trabalhar em cima dela também. Mas antes disso, não é escreva não, se você está vendo aqui no YouTube, inscreva no canal, tá? está aqui, clica em escrever. Mas eu estou falando para escrever para não dar o não curtir. Ah, tá. Então escreve, escreve mesmo, coloca raiva no texto. Não, mas dá um joinha também que vai me ajudar quem está assistindo aqui. Pega lá, gostei, manda um gostei. Se você der um joinha, a gente responde. É, mas é... Gente, eu sei que alguns temas aqui, talvez para muitos, eram algo que estava na cara, mas às vezes está precisando só de um empurrãozinho para fazer. eu costumo falar de mais gente, não deixem dinheiro na mesa. Vocês têm grandes oportunidades de fazer um trabalho que vai agregar muito valor para a empresa, para o trabalhador e para o nosso país. A gente tem que ter orgulho dessa profissão que a gente tem. Ser higienista ocupacional, porque quem trabalha com perícia nessa área aqui, não é um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico de trabalho, é um higienista ocupacional. A gente tem que ter orgulho de bater no peito, falar se eu sou higienista ocupacional, por quê? A gente, ao trabalhar com o HO, a gente está, primeiro, a gente está ajudando o trabalhador embora para casa, saudável, bem. Segundo, a gente está ajudando aquela empresa que está ali, ela ser mais produtiva, ter maior lucratividade, e isso acarreta diretamente no nosso país. Normalmente, produção, o país cresce, você tem menos pessoas na fila de doença. Então, assim, é um ciclo, a gente pode ajudar demais e a gente é o cientista da prosperidade das empresas. a gente passa por isso, então, a gente é cientista, antes de tudo, um higienista ocupacional é um cientista, tanto que a definição é ciência e arte. Então, vamos ser cientistas e artistas também nessas horas. Acho que todo mundo tem capacidade para isso. tem gente que é muito artista. É, tem que ter o latim do cientista também. Vamos dosar isso aí. É isso aí. Beleza, valeu, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.